Uma triste história de terror. Saudação aos turistas com o tridente do diabo em Pereira Barreto. É com tristeza que irei mostrar agora com este filme o terror que é hoje viver do turismo em Pereira Barreto. Foto aérea da Estância Turística de Pereira Barreto, tirada em 2002. Foto aérea do Canal Artificial de Pereira Barreto, São Paulo. Balão de Pereira Barreto. Tudo seria tão lindo se não houvesse o terror. Reparem na estátua. Levantaram o poste ídolo. E verifique a mensagem subliminar. Qual o objetivo desse simbolismo? Colocaram três homens de costas para três mulheres em cima de um monumento com o mesmo formato do tridente do diabo. Monumento erguido pela atual administração 45. É o mesmo formato do tridente do diabo. Saudação aos adoradores de Satanás ao adentrarem e saírem de nossa cidade. Enquanto gastam horrores em fincando monumentos com exaltação ao diabo na avenida, as condições são precárias. Para não deixar nenhuma dúvida de que é Deus neste negócio, repare bem neste cachorrinho e veja o que ele vai fazer. Vemos aqui na rua Isaboro Mouraio, de Pereira Barreto, mostrar a condição precária de seus moradores. Os moradores desta cidade. Isaboro Mouraio, 2359. Essa é a condição que os moradores vivem hoje. Os moradores da Estância Turística de Pereira Barreto, note bem como o cachorro vai ser usado por Deus. Não tem calçada. Está se preparando. Olha a casa na rua Isaboro Mouraio, 2359. A condição é precária, gente. Gente, a condição de moradia é tão precária que se der ao vento, aquela casa cai. A casa parece que é de papelão. O dono desta casa usa aquela mangueira para levar água até o banheiro para tomar banho de água fria. O cachorro aproveita a nossa reportagem do dono fora de casa para salvar o dono dele. Trabalha para que a casa não desabe na cabeça do coitado. Gente, o cachorro vai derrubar a casa. Ele está querendo derrubar a casa. Esse cachorro fraquinho vai derrubar a casa, gente. O cachorro vai derrubar a casa. Está acabando. Vem cá ver. Vem cá ver, vem cá ver. Ele está acabando. Não, aqui, vem cá ver. Ele quer derrubar a casa. É, olha lá. Bem no alicerce. Bem na viga. Canal. Placas de sinalização turística indica local onde somente irá encontrar lixão a céu aberto e ruínas. Seguiremos as placas de sinalização turística. Agora iniciamos a nossa expedição em busca de encontrarmos o observatório do canal. Saudações satânicas. Subliminarmente disfarçando a verdadeira mensagem que é a doutrina do diabo. Invenção de seitas ocultistas secretas. Dizem até que se tratar de apenas uma historinha de gibi. A Dona Etuno. Iniciaremos uma nova discussão. Vamos chamar o prefeito nos grupos do Facebook. Qual a explicação receberemos dele pela imagem subliminar em nossa vida? Mais uma placa sinalizando a direção do canal artificial de Pereira Vallejo. Entregos de entrada de nossa linda instância de Pereira Barreto. Canal. Mais uma placa sinalizando a direção do canal artificial de Pereira Barreto. Estrada Municipal Pereira Barreto 245. Esta mesma estrada municipal é um lixão a céu a bem. Se um turista ver este cenário acham que ele volta? muito lixo mas muito lixão mesmo será apenas o que temos para ser mostrado aos nossos visitantes. Mais lixo é dos dois lados da estrada. Aonde eram os prédios do almoxerifado durante as obras hoje só encontramos cana e não há mais as guaritas. Estamos numa expedição para encontrar o observatório do canal. local do observatório do canal. Quadro de terror. Trecho do canal exatamente no ponto onde éramos recepcionados e conduzidos a observarmos o canal. O prédio do observatório hoje é um local horripilante. Ricardo o que você está fazendo neste local? Eu vim aqui porque quando eu era criança eu vim aqui aqui era um observatório um local onde tinha um receptivo aqui para as pessoas conhecerem visitarem as obras aqui do canal ficava aqui ao lado do almoxerifado que você estava filmando agora da CESP a caixa d'água da CESP então aqui tinha uma sala com uma projeção de vídeo muito legal e hoje eu vim aqui para mostrar para a população de Pereira Barreto como é dada atualmente a recepção aos turistas e visitantes do canal é tenebroso enquanto o observatório do canal local de consumo de drogas uma verdadeira cracolândia a prefeitura não cuida das principais benfeitorias que desenvolveriam o turismo só porque foram realizadas por gestões anteriores e paga aluguel de um imóvel na cidade para pôr secretaria de turismo aonde fica sem cuidar deste nosso patrimônio e depois do canal companheiros do PT que votaram no 45 veja se a sua vida está de pernas para o ar assim como o covid a recepção porque a secretaria do meio ambiente não limitou ainda as áreas de plantio a confusão é tanta querem deixar sua cabeça rodando no sentido anti-horário olha a situação os gulosos são antidemocráticos como é que deixa acabar assim querem acumular terra recebe em doação recebe em doação e deixa acabar desta forma vou explicar melhor é como se não tivessem criado a secretaria do meio ambiente que acham de promoverem uma só cultura qualquer criança de grupo sabe que monocultura acaba com os empregos aqui era onde tinha uma projeção uma máquina de cinema e aqui era o cinema auditório monocultura desde a colonização do Brasil é um péssimo negócio como aqui todas as coisas só funcionam baseadas em exclusividade promovem só o pior turismo as pessoas eram recebidas aqui que é o carnaval obtendo o show sempre para só ver um único empresário visitarem Ricardo Icense na sua opinião você acha que esse observatório hoje teria que estar na responsabilidade de quem e qual o andamento desse prédio hoje na sua opinião eu acho que a instância turística de Pereira Barreto deveria receber melhor os seus visitantes e não deixar um patrimônio desse que foi recebido em doação que era o local onde a CESP recebia aqui durante as obras no canal as pessoas para visitarem as obras visitar o canal deixar dessa forma sala de projeção onde ficava a máquina do cinema a sala de cinema é hoje fantasmagórica e onde aterrorizamos aos turistas toda a laje está com infiltrações e caindo na sua opinião qual seria a melhor destinação para este local eu acho que a prefeitura tinha que fazer um parque ou fazer uma doação para alguém explorar aqui um arvorismo o turismo receptivo receber bem os visitantes as famílias que vierem a Pereira Barreto seria mais um passeio que hoje a cidade é uma cidade que não tem muitos passeios a serem feitos mas um passeio é uma opção excelente de passeio a visitação ao canal formulação de um parque ou um orto florestal estimular a consciência ecológica com a prática do arvorismo novos e promissores projetos em segredo ainda serão revelados logo após a formulação doaremos a iniciativa privada para a exploração do turismo receptivo companheiros e companheiras do PT não deixem Pereira Barreto continuar afundando escolha bem o seu pré-candidato a prefeito chegou a hora dos trabalhadores darem a sua contribuição votando 13 para a prefeito está escrito na placa que temos uma APA área de proteção ambiental e a população nem sabe da existência nunca vimos o Ibama aqui por quê? o que tenho de deixar muito claro é que este vídeo seria a última coisa que eu postaria na internet caso não fosse necessário outra que agora só posso tirar quando a realidade for diferente negativismo da cidade sendo que sou dependente de visitantes nela para sobreviver somente em caso de extrema necessidade banheiro coletivo o canal ficou esquecido por muitos anos sem uma administração voltada para o turismo agora quem tem todo o poder a não ser o Senhor Jesus para trazer o espetáculo do desenvolvimento necessitamos desenvolver 20 anos em dois a fim de hospedar 5 mil pessoas em Pereira Barreto consecutivamente maravilhoso é navegar pelo canal pena que ainda é para muito poucos durante um mês inteiro na Copa de 2014 poderemos recepcionar o time de futebol da seleção japonesa aqui e junto com ele as caravanas de repórteres e fotógrafos das equipes de jornalismo esportivo do mundo inteiro isto caso nos escolham como cidade para sediarmos a concentração deles podem ter certeza que será resposta de oração assim como a Copa 2014 veio para o Brasil mas Deus cobra antes um grande arrependimento de pecados neste local ocorrerão as construções da concentração e serão hospedados a escolha da cidade aonde ficarão concentrados dependerá exclusivamente da delegação deles estamos no vale dos ossos secos ou creio eu será melhor pensarmos que dependerá do único Senhor e Salvador Jesus Cristo ajudem a promover o arrependimento de pecados em Pereira Barreto e para que tudo isto seja possível acessando aqui mesmo no Youtube a lei e o grande conflito assistam fim da primeira parte o terror que é hoje viver do turismo em Pereira Barreto e o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti